Na contemporaneidade, no meio à era digital, a tecnologia tem proporcionado inúmeras vantagens à nossa vida cotidiana. Contudo, esse cenário também enfrenta desafios e dilemas, como nos golpes digitais e virtuais. Nesse contexto, a presença de um advogado com competência específica nesta área tornou-se primordial para garantir os direitos das vítimas. Entre os profissionais notáveis nesse campo, encontra-se o Dr. Jonatas Lucena, um advogado com experiência e comprometimento na defesa contra golpes digitais e virtuais. À medida que a sociedade se interliga cada vez mais através da internet, os golpes têm progredido e adquirido maior propriedade. Desde esquemas de phishing até apropriação ilimitada de dados pessoais e fraudes financeiras. Criminosos cibernéticos empregam artimanhas enganosas para obter informações e benefícios financeiros de terceiros. A intrincada natureza dos golpes digitais e virtuais exige uma competência jurídica especializada para abordar as complexidades legais desses delitos. Os advogados que se especializam nesse campo de estudo possuem um entendimento profundo das leis que regulam a tecnologia e as comunicações online, os tornando capazes de adotar uma abordagem efetiva na detecção de irregularidades, na coleta de documentos digitais e na apresentação de casos perante os tribunais. O Dr. Jônatas Lucena surge com destaque na defesa contra golpes digitais e virtuais. Sua vasta experiência e profundo conhecimento das legislações relacionadas à tecnologia o tornam um aliado inestimável para aqueles que foram vítimas desses crimes. Sua atuação abrange desde casos de fraude financeira até invasões de privacidade e difamação online. Na era digital, a defesa contra golpes digitais e virtuais é imperativa. Advogados especializados, tais como o Dr. Jônatas Lucena, têm desempenhado um papel vital na proteção dos direitos e no auxílio às vítimas desses crimes complexos. Sua experiência e dedicação contribuem de forma substancial para o progresso da justiça no cenário digital. Como sociedade, é fundamental preservar e promover o trabalho crucial que esses profissionais executam, visando um ambiente online mais seguro para todos.